Eu quero montar um tipo o museu do Richard, entendeu? Que as pessoas possam ter acesso a essas coisas, sabe? Então, por exemplo, o que é exatamente, mas é pesado, tá? É uma rocha, né? É um ovo de dinossauro. Eu ouço você dizendo, já vi várias vezes você dizendo, que se um animal correr atrás de você, que é pra você não correr. Se ele vem atrás de você, é pra você não correr. Depende do animal. E que tipo de animal? Depende também do espaço que você tem pra correr. Depende do espaço que você tem. Se um elefante viesse pra cima de mim, eu ia tentar, se tivesse uma árvore, correr pra tentar esconder a minha visão da dele. Se um leão vem atrás de mim, eu não tenho a mínima chance de correr de um leão. E ele vai me pegar. E tudo que ele espera, tudo que o leão quer, é correr pra cima do leão. Correr pra cima? É. Eu sei que pode parecer caótico isso, mas situações extremas demandam atitudes extremas, cara. Então, você no caso de um leão, você correria em cima de um leão? Não sei. Essa é a sugestão. Já aconteceu de você ter que correr de algum animal? Não. Já aconteceu de eu ter que correr de um animal. Ok. Puta. Já corri de porco do mato. Já corri de porco do mato. É. Se você subir num pouquinho assim dele, você... Não. Eles adoram ouvir. Nós vimos uma onça do outro lado do rio, atravessamos o rio, ele e eu. Mas vocês viram a onça? Vocês quiseram ir atrás da onça? É. Não tinha que gravar. Nós trabalhei assim. E aí a gente atravessou e ficou com a onça. A onça ali a poucos metros. Vocês ficaram a poucos metros quanto assim? Da distância daqui até a televisão. Bom. A câmera vai até ali ó. A câmera vai até a TV. Agora eu volto aqui. E aí? E aí ficamos observando, gravando ela. Tava com a cauda assim, bem curiosa também, olhando. Mas ficou uma boa, cara. Aconteceram poucas coisas que a gente pode dizer assim. Cara, tanto tempo que eu faço... Eu tô todo dia exposto a uma situação. Se você pensar... É um milagre que você tá vivo. Não. E aí, o que aconteceu com esse crocodilo aí? Que eu nem... Não, eu atolei. Eu tava mostrando como é que as pessoas são atacadas quando tão lavando roupa. Na beira do rio. Tava mostrando exatamente, batendo coisa. E o crocodilo veio. E quando eu fui sair, eu atolei. E aí? Na lama. E aí... E aí, bicho? E aí foram cinco minutos, cara. Vem um monte de coisa na cabeça. Você pensa na tua vida, na tua família. Em cinco segundos você pensa nisso. E toma uma atitude de sair. Eu saí rastejando ali e ele saiu da água atrás. E você saiu rastejando? Eu saí rastejando. Consegui sair da lama e... Hoje demos risada. Demos risada sobre isso. Ah, então. São todas as coisas... Esse aqui é... É também do Xigu. São todas as coisas indígenas, né? São coisas presentes que eu recebo. Tem... Aqui tem um fêmur de um dinossauro também. Fêmur? Ah, tem umas coisas legais aqui. Acho que você vai gostar disso aqui, cara. Nossa, mas pera aí. Fêmur de dinossauro? É que assim... Vixe, você vai passar... Você vai passar aqui... Três dias. Tudo com coisa diferente. Eu vou te mostrar uma coisa que é interessante. Isso tudo aqui... Eu tô com o tempo... Eu vou abrir uma... Eu vou fazer uma fundação. Porque eu quero que as pessoas possam... Tudo isso aqui... Eu quero montar um tipo museu do Richard. Entendeu? Que as pessoas possam ter acesso a essas coisas, sabe? Então, por exemplo... Você pega... Eu tenho todos os documentos do que é exatamente. Mas é pesado, tá? Tá. É uma rocha, né? É um ovo de dinossauro. Ah, mentira. Meu Deus. Isso é um ovo de dinossauro. Fossilizado. Eu tenho uma espécie... Tudo bonitinho. Eu sei qual espécie que é. Isso é um ovo de dinossauro. Vou lá. Tem muita coisa. Mas dentro... Dentro já tá fossilizado. Não existe mais. Isso aqui. Carapaça de tatu gigante. Vixe que puder chegar... Sei lá. Duas toneladas. Ah, eu vi uma foto dele. Carapaça de tatu gigante. Caraca. Vou fazer um museu já. Não dá pra fazer. Ferramentas do homem. Que ocupou aqui a América do Sul. São ferramentas milenares. Aqui era uma machada. Essa aqui era uma outra também. Machadinha. Cara, que animal. São coisas muito raras. Não são raras. Porque tem distribuída já nos museus. Quantidades. Só que estão lá dentro... Nem museu. Muitas vezes estão em quantidade. Os museus ainda é legal porque estão em espanduco. Muitas vezes estão dentro de estudo científico. Acumulando muita coisa dentro de laboratórios. Coisa. Então a minha vontade de começar a abrir isso aqui. Eu vou fazer isso. De colocar isso aqui para que as pessoas possam... Ponta de flecha. Isso é do México. Também. Ponta de flecha. Ponta de flecha. Então são coisas que tem que, na minha opinião, começar a colocar isso aqui para as pessoas. Eu quero montar o museu do Richard. Ah, vai montar. Nossa, tem coisa demais até. Deixa eu ver o que tem de legal aqui. Você vai se impressionar. Nossa, mas o ovo de dinossauro foi a mais, hein? Acho que não. Acho que agora eu vou te pegar a mais. Dente fossilizado e tubarão branco, certo? Isso aqui de um tubarão. Isso aqui já é um dente fossilizado e um tubarão adulto. Um tubarão desse aí pode pesar mais de uma tonelada, duas toneladas. Um bicho desse aqui. Uma tonelada e pouco. Um bicho dono disso aqui. Um tubarão branco. Gigante. Enorme, não é? Mas dá pra estróia? Pra estróia. Pra estróia. Dá pra estróia. Esse aqui é do tubarão branco atual. E esse aqui? Megalodon. É um dente. O maior. Pensa numa baleia que podia ser que era carnívoro. Era um tubarão. Nossa, que bizarro. Tem ideia do tamanho desse cara? Não. Mais de 15 metros um bicho desse. Ele comia tubarão branco. Como um lanchinho da tarde, né? Isso é legal. E sabe o que eu gosto? Isso que você está fazendo agora. Por isso que eu quero abrir um museu. Porque eu quero que as pessoas tenham a possibilidade de pegar na mão isso, sabe? Isso no museu você não pode fazer isso. Porque as pessoas que no museu estão lá. As coleções em laboratório ninguém pode ter acesso. Eu quero que a pessoa possa pegar e falar. Puta. Porque isso aqui é... Ó. Por exemplo. Tem coisas que em alguns países eles vendem isso aqui. Eles acham na praia e eles vendem isso aqui. Só que por exemplo. Isso aqui veio do México. Eu tenho outro que veio da África do Sul. Aqui ele lá também veio da África do Sul. Tem por exemplo. Fósseis de um animal que poderia ser o que? Um dinossauro. Algum dinossauro. Entendeu? Nossa. Mas o dente está conservado. Meteorito. Chega na Terra. Esse aqui é um meteorito que você estava falando. Esse caiu em 4.500 anos atrás. Na Argentina. Foi descoberto em 1576. Meteorito. Ferro. Ferro. Por isso que nós temos um campo. Todos esses campos magnéticos na Terra. E os diferentes planetas. Ferro. Agora o ser mais antigo que eu tenho aqui. Mas esse aqui é outro? Esse é outro. Outro meteorito. Esse é um? Esse caiu na Terra aqui. Nossa. Esse caiu em 1947. Na Sibéria. Recente até. Comparado a outro. Uhum. Vamos na mão. Essas três peças aqui. Monta elas. Vamos ver se você sabe montar junto. Isso aqui tem que virar uma coisa só. Tá. Aqui. Deu? Deu. Esse é um trilobita. Esse é um bicho que tem um dos primeiros seres aqui. Esse bicho deve ter cerca de 500 milhões de anos. Isso aqui tem 500 milhões de anos que tem na sua mão aqui. Caraca. Esse aqui é um fóssil que fala. 500 milhões de anos. Você está com um negócio que tem 500 milhões de anos. Isso não valeria, sei lá, muita grana hoje. Não. Não. Isso não é grana não, cara. Tem muitos já. Já tem muitos na mão dos cientistas. Já tem muitos na mão. Agora, é claro que a gente recomenda, obviamente... Claro. Tem muitos milhões de anos. Não tem propósito nenhum você... Essas peças acabarem na tua mão. Entendeu? Claro que se fosse uma peça algo raro e que não é. Claro que isso tem que estar na mão da ciência. Sim. Ou de algum museu. Os museus já estão lotados e coisas assim. A ciência já está cheia de peças como essa. Entendi. A ideia é que a gente possa agora fazer... A minha ideia é montar um museu... O pessoal ter acesso. Um museu onde você possa... Que seja interativo. Então que a gente, como produtor de audiovisual, a gente possa produzir material audiovisual e ao mesmo tempo os caras poderem chegar com isso aqui e pegarem na mão e falar Puta, isso aqui é muito inovita. Isso aqui tem 500 milhões de anos. Olha que louco, cara. Nossa, animal. Não é? Então são assim. São essas coisinhas que vão... A gente vai juntando durante tantos, tantos anos que a gente quer pôr à disposição das pessoas depois. Coisas culturais, quer dizer... Tudo de viagem. Tudo de viagem, cara. O que é aquela cabeça? Aquela é uma cabeça de búfalo lá do Marajó. É desse tamanho hoje? Esses bichos são desse tamanho, cara. Se um desses correm atrás de você, você... Oh, que interessante isso. O que você faz? Um desses correm atrás de você... Não, esse cara aqui é você não desafiar ele. Não entrar no território dele, não desafiar ele. Ele não vai vir correndo atrás de você. Legal. É... 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 Porque tinha permitido pra mim mesma que quando eu visse o Justin, Eu ia agir naturalmente Sem